Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Aqui é o professor Paulo Irineu e eu vou gravar um breve vídeo para conversar com vocês agora. Confesso que eu não faço muitos vídeos para as redes sociais. Eu concordo plenamente com meu querido amigo Daniel Lopes Guacaluz, professor e também escritor, assim como eu, em que ele afirma que ele prefere escrever do que falar nas redes sociais. Eu concordo plenamente com ele, lembrando que isso vale para as redes sociais, porque tanto eu quanto ele somos professores e professores falam muito. No entanto, eu prefiro nas redes sociais escrever. Sinto mais a vontade quando escrevo, porque quando você escreve, você escreve e tem um tempo para você corrigir, pensar, saber se aquilo que você realmente quer expressar. Quando fazemos vídeo nem sempre é possível. Então, especificamente para as redes sociais, eu, Paulo Irineu, prefiro escrever. Mas vamos lá. O momento exige certa rapidez, agilidade, que o recado chegue breve às pessoas e até mesmo inspirando em um filósofo ou o filósofo Sócrates, que preferiu conversar com as pessoas a escrever, não porque ele não soubesse escrever, mas porque demoraria muito mais tempo para que as pessoas pudessem ter acesso à ideia dele, ele conversava com as pessoas na praça, na ágora. E a ágora hoje é a rede social. E, assim como existia na época do Sócrates, as fake news, umas notícias que foram feitas de forma acusatória a ele, todas injustas, assim também nós vivemos hoje na nossa ágora digital. Então, o que eu vou falar com vocês agora nesse vídeo tem o objetivo de falar um pouco sobre o que está acontecendo no país. Nós não podemos ficar em silêncio, nós não podemos ficar calados, nós não podemos fazer de conta que nada está acontecendo. Mas eu vou ser breve. O país, ele foi capturado. Ele foi capturado por pessoas que, com um não-projeto ou um desprojeto de transformar um país maravilhoso, rico, grande, rico, grande, como o Brasil em um país ridículo mundialmente. Querem acabar com a nossa cultura, querem acabar com a nossa diversidade, querem ignorar tudo o que já fizemos ao longo de tantos séculos de conquistas. Querem transformar tudo isso em algo indesejável, dizendo que o lugar no Brasil é para poucos, uma elite, dizendo que não tem lugar nesse país para negros, para mulheres, para pobres, para indígenas, para todos aqueles que chamam de minorias. Isso está errado. O Brasil foi formado a partir dessa miscigenação. Ou é essa miscigenação que é o Brasil, ou não existe o Brasil. Um Brasil para poucos é um crime, é uma aberração. São, e o pior de tudo, pessoas que utilizam das cores que foram escolhidas para o país, das premissas, do discurso, que representam uma parte muito pequena, que são parte da elite, não toda, elite branca, é elite colonial, a elite que desde mais de 500 anos ocupa esse país, o coloniza. É preciso descolonizar e decolonizar. Vocês sabem qual a diferença desses dois termos? Vamos lá. Descolonizar, podemos falar que se refere ao aspecto material, físico, geográfico, específico. Um país era colônia e deixou de ser colônia, portanto foi descolonizado. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Muitos países da África deixaram de ser colônia, da França, da Inglaterra, então houve um processo de descolonização. Agora, a decolonização, podemos falar de forma mais específica, também se refere aos reflexos dessa colonização na nossa cultura. Embora o Brasil tenha sido descolonizado, historicamente, deixamos de ser uma colônia, passamos a ser um império e depois passamos a ser uma república, nós continuamos ainda diante de uma colonização subjetiva, ideológica, criando a ideia de que nós somos inferiores, de que temos que gerar mão de obra, que temos que pegar a nossa matéria-prima e deixar que os países ricos do hemisfério norte levem essas riquezas. Não. Então agora é hora da decolonização. É deixar de pensar como um colonizado. Isso demora. Demora mais tempo. Mas nós temos como fazer isso. E nesse momento agora é radical para a nossa escolha, porque nós estamos justamente diante de um momento como esse. Dia 30 de outubro, domingo, nós vamos escolher entre continuarmos subjetivamente colonizados de um pensamento vil, torpe, agressivo, misógino, racista, preconceituoso, que não aceita o diferente. Ou nós podemos escolher um pensamento plural que defende a diversidade, que defende a grandeza do nosso país, que foi construído a partir da miscigenação de várias culturas. Os nativos que aqui estavam, mal denominados índios por um equívoco, mas que são os nossos índios, os indígenas. Os negros que vieram para cá, forçados. E todos aqueles que se formaram a partir de toda essa cultura. Então o Brasil não é um país para poucos. O Brasil é um país para muitos. Não é um país para o elite. Todos aqui devem ter oportunidades. A escola, a universidade, é para todos. Ninguém pode dizer, como já foi dito por representantes desses que estão aí no governo, entre aspas, e que querem permanecer, dizendo que a educação é para o elite. Que elite é essa? Não. Nós somos um país plural, formado pela pluralidade e pela diversidade. E há e deve haver lugar para todos. Tudo bem? Então, esse é o meu recado para vocês. Pensem, reflitam e antes de dar o seu voto, pensem que o seu voto não é uma coisa sem importância. É algo que vai determinar os rumos de um país, de uma nação. O meu voto eu já defini. É para aqueles que representam a oportunidade. Que representam a classe ou as classes que foram esquecidas. O meu voto é 13 no dia 30 de outubro. Professor Paulo Irineu. Ok? Esse é o meu recado para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. E sigamos em frente. E aí E aí Obrigado.